A atribuição para atuação em avaliações e perícias é legalmente garantida a todos os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências. Este é um segmento da área tecnológica que disponibiliza muitas oportunidades, mas o trabalho exige conhecimentos específicos, já que há demandas nas esferas judiciais, extrajudiciais e em modelos alternativos de soluções de conflitos, como conciliações, mediações e arbitragens. Engenharia de avaliações e perícias, um mercado promissor. Este é o tema da sala do CREA Minas no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. O painel ocorre às 5 horas da tarde do dia 28 de setembro. A presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, engenheira civil Valéria das Graças Vasconcelos, diz que há demanda no mercado privado e no estatal. No mercado privado, nós podemos citar as instituições bancárias em seus financiamentos com garantia real de imóveis, o crédito imobiliário. Na esfera judicial, é alta a demanda por profissionais especializados que estejam aptos a auxiliar os magistrados nas decisões técnicas das matérias em litígio, os quais eles não estão formados para decidir. Neste contexto, é necessário discernimento entre atribuição, que é adquirida na graduação, e qualificação, obtida com a formação continuada, agregada às experiências práticas vividas pelo profissional. Assim, se vê com clareza a importância de se buscar aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento pode ser alcançado através de participação em cursos, seminários, workshops, congressos, podendo, para não dizer devendo, chegar à pós-graduação e, por que não, o doutorado e mestrado. Membro do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas, o engenheiro eletrônico e de telecomunicações Breno Augusto Ribeiro Aredes vai mediar o painel. Ele reforça o conceito de aprendizado ao longo da vida. O lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, transforma a ideia de que o aprendizado termina quando se recebe um diploma de graduação. E isso é fundamental para que os profissionais se mantenham atualizados e competitivos na carreira que almejam. A academia deve contribuir para a formação de engenheiros com forte formação técnica, mas também estimular a visão holística e humanista, capacitando os alunos, os estudantes, a resolverem os problemas reais de engenharia de forma cooperada e com o uso da criatividade e do pensamento crítico. Breno reforça que a formação por competências é algo que está enraizado nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia, publicadas em 2019 pelo Conselho Nacional de Educação ligado ao MEC. As diretrizes preconizam a importância de estimular a formação de engenheiros empreendedores. Ao longo da formação, os futuros profissionais também são estimulados a se aproximarem dos problemas reais da sociedade. Também participa do painel o engenheiro mecânico Carlos Alexandrino, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com experiência em perícia e avaliações. Para saber mais sobre a programação do Coben, já acesse crea-mg.org.br. E aí E aí E aí